Na verdade, tudo é possível, né? A pessoa com Parkinson, muitas pessoas pensam assim Nossa, a pessoa que convive com a doença de Parkinson é limitada por causa dos sintomas motores, por causa do tremor Mas na verdade, não Quando a gente aplica a dança na doença de Parkinson é justamente para que ela veja que ela pode fazer isso Então, a gente faz como é que a gente faz a dança? A gente faz no ritmo deles Ou a pessoa que tem a doença de Parkinson, ela tem um ritmo Então, a gente usa desse ritmo dela para dançar Normalmente, uma pessoa, como a gente conta dentro da dança ela dança 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 A pessoa com Parkinson, ela dança em 4 Vamos dizer assim Então, a gente segue o ritmo deles E conforme vai passando o tempo que eles vão pegando tudo, aí a gente vai aumentando esse ritmo E a gente, assim como a gente também dança em pé a gente também consegue dançar sentada Então, a gente também faz isso A gente começa sentado Esse, na verdade, é o grande marco, vamos dizer assim A gente começa dançando sentado A gente faz os movimentos com ele sentado E depois, a gente faz os movimentos com ele em pé Quem não consegue fazer em pé, consegue também fazer sentado E quem consegue fazer, e assim por diante Isso, a gente programa tudo A gente tem um ritmo A gente procura uma música Porque assim, o projeto Hoje, ele atua de que forma? A gente tocou como um coteiro A gente pega uma história A gente destringe essa história dentro dos sintomas Tanto motores quanto não motores do Parkinson E aí a gente vai trabalhando a dança A gente pode pegar, por exemplo Um tema que a gente já fez O Romeu e Julieta A gente pega o Romeu e Julieta E faz um baile de máscaras Ali dentro do baile de máscaras A gente tem uma dança de época Então, a gente vai trazer características da dança de época Ali dentro desse roteiro Para que ele se torne o próprio artista O inventor da sua própria história E digera muito Por quê? Muitos deles chegam aqui Com a sessão lá embaixo Porque eles não conhecem muito bem Com relação à doença Porque além da dança Eles também falam para eles Como é que acontece tudo O processo E a dança Ela traz para eles Uma melhor qualidade de vida Evita quedas Nós temos alunos que relatam Que chegaram aqui depressivos E hoje não são mais Por quê? Porque eles tiveram esse cuidado Porque é muito diferente Você estar num lugar Onde você não se depara Você não se depara com ninguém Ninguém te conhece E outro lugar Que todo mundo te entende Todo mundo sabe do teu problema E sabe que está ali para te ajudar Então é isso que eles encontram aqui Eles conversam um com o outro Então o social deles aumenta bastante Eles criam laços Criam amigos E a autoestima deles Fica lá em cima A qualidade de vida Então A musculação e a preparação física Elas basicamente andam juntas A gente usa ela justamente Para evitar queda Esse paciente Que ele convive com a audição de partos Ele tende muito a cair Por causa da fisiologia Então A gente prepara eles desse tipo A gente cria circuitos A gente usa pesos Tudo para que ele possa Ganhar uma musculatura Se fortalecer Para quem não venha a cair Porque o que acontece Eu descobri a doença E eu não vou fazer mais nada Não, não é assim Eles podem fazer as coisas Só que do jeito deles No tempo deles Na verdade Eles conseguem correr Tem muitos aqui que voltaram A andar de bicicleta Que correm Que vão em passeios com a família Então eles não são limitados Eles conseguem fazer Só que de uma maneira Vamos dizer assim Adaptada para eles Eles conseguem viver normalmente Um espaço mais grande Que eu utilizo Porque vai ser doença Mais Mais Segurem Pensa de vontade De viver Porque aprendi Que Aprender Não é muita coisa aqui Para aprender Procuro e ajuda Tratamento Tratamento E Procuro fazer Fisioterapia Pilates Tem que a dança A dança ajuda muito mais Aqui eu contei Com amigos E Por que é hoje Eu estou falando Quando o pai aqui Foi fértil Se levanta fala E Que ajuda muito a gente Segurança por causa E Mandar Tchau Outro essen E Tá E Tchau 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 Tchau